Você que sempre sonhou em ter energia solar em casa, este é o momento. O Marquinho da Energética Solar Mococa liberou um kit média anual mais instalação com um supervalor à vista ou em até 72 vezes. É isso mesmo, 72 vezes. Então não perca tempo, liga nesse telefone que está aqui na tela, fala que viu aqui na Previsão do Tempo no TVD Notícias que tem um descontão esperando por você. Previsão do Tempo. Apoio Cultural. Sua conta de energia elétrica está consumindo grande parte da sua renda mensal? Já pensou em utilizar a energia solar a seu favor e reduzir esse custo? Procure a Energética Solar, uma empresa especializada em energia solar, que oferece soluções completas e adequadas ao perfil de cada cliente, desde avaliação inicial, elaboração do projeto, escolha dos melhores equipamentos e instalação. Conta com uma equipe de profissionais especializados, que oferece muita segurança e qualidade. Você terá uma redução de até 95% no valor da sua conta. Energética Solar. O sol na palma da sua mão. Delena, Brenda, todos que acompanham o TVD Notícias, é isso aí. A chuva continua no nosso final de semana. E de acordo com o Climatempo, nosso sábado começa com o tempo nublado, muitas nuvens à tarde e chuva a qualquer momento. E em Mococa, São Benedito e Garay, a máxima será de 27 graus com a mínima de 17. Em Arceburgo, a máxima será de 26 graus com a mínima de 16. E em Milagre, a máxima será de 25 graus com a mínima de 15. Já o domingo, o dia deve ser parecido com o sábado. Com o tempo nublado pela manhã, muitas nuvens à tarde e chuva a qualquer momento. E em Mococa, São Benedito e Garay, a máxima será de 29 graus com a mínima de 17. Em Arceburgo, a máxima também será de 29 graus com a mínima de 17. E em Milagre, a máxima será de 28 graus com a mínima de 16. E hoje, aqui na sua participação do TVD Notícias, esse lindo registro do Augusto da página Olhares por Minas no Instagram. Linda foto, né? E você, participe com a gente, mande uma foto, vídeo, em uma de nossas redes sociais aqui da TVD. Vai ser um prazer mostrar ela aqui na Previsão do Tempo. Hoje eu gostaria de deixar um abraço especial para a dona Ana Francisca, aqui da Mocoquinha e Mococa, que sempre acompanha a Previsão do Tempo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!